Música FUZETA! Filme da Warner não dá banho ou é só historinha do Warner? Qualquer filme dá banho, meu nome. É, pois é, eu tô ficando... Coé! Aí, tá vendo? Invelha de vocês. Cadê o Samir? Ah, tá, entendi. Renan, vou explicar. Você pega um copo d'água e coloca a faca dentro. Eu não tenho faca aqui. Do copo. Quando você tomar a faca, vai ficar com a parte que não é a lâmina na sua testa. Você pega um copo de água. Copo de água. Coloca a faca dentro do copo. E quando você for tomar... Quando você for tomar, a faca vai ficar com a parte que não é a lâmina. Na sua testa. E aí, para... Passar o soluço. Eu não vou ler mais o chat hoje, não. É claustrofóbico. Precisou de ar. E o moleque acabou de me hatear porque ele só queria ajudar. Isso aí, meu. É uma tumba. Você foi banido por causa desse, moleque. Agora sustenta esse Toban. Parabéns. Olha quem tu defendeu. Não fale no poder dele. Agora sustenta. Agora pronto. Agora resolve. Para ver se essa porra é vídeo como tirar o soluço. Talvez seja. Caralho, mano. Por que que você mandou esse vídeo do nada no meio do filme? Papo reto. Que porra é essa, mano? Não, que porra é isso, cara? Tu mandou tudo, nada, no meio do filme. Sem explicação nenhuma. Caralho, que doente. Nem Judas. O que aconteceu? O que aconteceu? A coroa não era a única coisa que nos esperava aqui embaixo. Está com a coroa? Não. Mas eu sei com quem está. Caralho, ele parece algum comediante brasileiro. Puta que pariu. Agora esqueci o nome dele, mas vocês sabem do que eu estou falando. Vocês sabem do que eu estou falando. Não, não é Rafael Portugal, não. É Mark Luke, né? Mark Luke. Estamos indo ao seu encontro. Presença do homem. Aí é outro, ó. Para quem não sabe, esse gavião, ele é branco. Até no próprio desenho do Liga da Justiça, ele é branco. Mas esse negaço. É tudo questão de ginga, mano. É ginga. É presença. Porra, porque... Não, na moral. Não é questão de, porra, mudar a etnia. É de quem você está mudando. Você bota um maluco viado, todo fodido, para fazer a porra de um branco chede. Aí vem um viadinho magrinho. Não dá, mano. A presença desse menor. Caralho, parece o Eicon. Bolado. Olha o olhar. De brabo. Aí a gente aceita, porra. Precisa ser detido. Antes que inocentes comecem a se ferir. A presença. Bom dia para você também. Porque não vai a merda, Carter. Merda, Carter. Três metros e pico. Ele dormiu por cinco mil anos. Caralho. Samael, mané. Demônio Samael. O demônio é shapeado. Diz para eles que o Homem de Preto mandou você. Caralho. Olha a presença, mano. Caralho, arrepiou, mano. Bravo. Espera aí. Essa cena tem que voltar. Vai tomar no cu. Caralho, vou lá. Vai. Um ai. Diz para eles que o Homem de Preto mandou você. Bora e bolado. Eu não entendi. Eu não pensei que ficaria feliz em te ver. Não entendi porque esse filme não foi para a China ainda. Eu só vim por causa dele. Um bilhão de pessoas perdeu. Então eu acho que somos dois. Acho que é porque tem muito negro. Mas a China não curte. Nos vemos por aí, velho amigo. A presença. O que é o final? O que é o final? O tamanho dessa rola? Aqui! É o final? É o final da pica? Caralho, bro. Lan. Antes do que... Perassalho, né? O final da pica é difícil. É o final da pica. Caralho, bro. sem misericórdia meu pós-credito eu vou bater punheta no 2 papo reto Zerok e Calvio e Calvio